Comedores de queijo do canal do Mineirinho, uma boa tarde aos senhores e uma boa noite também. Eu vou ali pegar o negócio ali fora, cara, que vocês não acreditam o que está acontecendo lá fora. Eu vou mostrar para vocês, ó, vai me acompanhando aqui, depois eu vou mostrar o que tem ali dentro. Galera, eu vou mostrar de baixo para cima, para vocês verem a visita ilustre que o Mineirinho Mecânico recebeu hoje na oficina MG Diesel. Vai vendo aí, galera, olha para vocês aí, vê se vocês conhecem, ó, 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 vai vendo. É o Polacão, galera, do canal do Polacão, veio fazer uma visita na MG Diesel, veio conhecer o Arma de Fogo, onde está sendo preparado, fazendo todas as preparações do Arma de Fogo. Vai vendo aí, galera, que bênção divina que eu recebi hoje. É um cara bacana, gente boa. Rapaz, uma pessoa humilde, hein? Gente de Deus, é um cara show de bola. Agora, vem cá para vocês verem, teve um I que falou que eu não alimentava os meninos bem. Eu vou mostrar para vocês verem a situação, ó, vou virar, ó, vai acompanhando. Olha quem está ali. E aí, comedores de queijo? Nós estamos aqui na oficina do Mineirinho. O Ana Maria veio aqui ver o Arma de Fogo e ver o... Esse espetáculo aí do Mineirinho, os comedores de queijo e a galera toda. Aí, ó, coiaba. Fala, machão da Rondônia. É nóis. Guaraná, ó. Não vai falar quem bebe Guaraná faz o quê? Porque senão você vai queimar eu mais ainda. É, não pode falar. Ó, galera. Depois eu vou pôr nos comentários, porque a gente não pode sair falando nos vídeos. Quem bebe Guaraná, o que que acontece? Tá? Mas deixa aí a mente plantada para vocês. Mostra o pão de queijo agora para os comedores de queijo. Ó, galera. Por que que é comedor de queijo? Porque nós come pão de queijo, come queijo, nós come os trenzinhos lá das Minas Gerais. Só que isso não é da Minas Gerais, isso é do Mato Grosso. Que que é? É Memé. É Memé. Que é, coiaba? Isso é do Mato Grosso, porque da Minas Gerais fica meio ruim de trazer. Os rédex é caro? É caro, coiaba. Tem que ser daqui mesmo. Fala, pacão. Boa tarde, galera. Só de olhar para a cara desse lástima. Eu comi demais. Só de olhar para a cara. Mas foi ali. No entanto o mineiro foi filmar lá o caminhão da Ana Maria lá. O que que o pacão fez, ó? Ele comeu tudo, menina. Quantos quilos que tinha aí dentro? Rapaz, mais ou menos uns 2 quilos e 420. Não, e ainda mais agora que hoje meio dia eu sou que eu sou descendente de mineiro, cara. Ah, que merda, hein? Sabia não? Aí você aproveitou e falou, vou comer esse queijo. Aí eu aproveitei e falei, eu já gosto de queijo. Agora como eu sou descendente, eu vou comer esse queijo. Olha aqui pra vocês verem aonde que foi parar o pão de queijo do mineirinho, ó. Tudo aqui dentro. Olha pra vocês verem que situação. Mas deixou o mineirinho sem comer o pão de queijo, ué? Pois é, eu fui filmar. Como é que deixou sem comer o pão de queijo? Mas eu vou comer o pão de queijo. Assume aqui, coiado. Colocou. Aí a produção. Põe a produção até amanhã. É isso aí, coiado. Olha o dentro da frente da cama. Ó, quem bebe Guaraná, fica esperto. Não vou falar o que que faz não, porque não pode falar, porque tem horário que não pode. Pãozinho de queijo, né? Bom, hein? Pão demais da conta, sou. É mesmo, ué? É, ué. Mais, sonho. Isso aí é o café da tarde aí no GDs. Tem que rodar pra cá por causa da luz. Jogou o Guaraná? Olha o vinho, esse é o Machado, eu comei mais um. Porque eu e o... Alguém pode servir o quê? Quatro quilos já. Eu pus o coalhado de... De... De triclé de cama. Aí eu vou que sobra mais. E aí vai estar com a mão ocupada, não vai dar. Não vai dar pra comer. Não, mas que eu dou meu jeito. Mas, rapaz... Tá bom, Jair, os comedores de queijo já viram. É. Pois é. Deixa eu falar. Fala aí. Ô, tem papagaiado aí, ó. Se tiver... Fala um comentário aí, ó. Pra nós ver depois os comentários. Bacana, galera aí, os comedores de queijo. Tamo aqui junto com... Com o nosso amigo mineiro aqui. O mineiro vai ficar sem o quê? Rapaz. Foca aqui, Jair, foca aqui. Vem nesse rostinho lindo que Jesus deu. Galera, muito obrigado por vocês terem esse carinho todo. Pessoa, ó, mil. É igualzinho o macarrão. É mil. Sabe o que é que estraga nele? Ele é tão gente boa. O único coisa que estraga nele é só o que não presta. Mas tirando o resto... Dormindo não é bom demais. Não, não fala nada. É igual a gente da gente. Mas é isso aí, galera. Que agora eu vou ficar com a boca cheia. Em té, comedor de queijo. Só com o dedo no canal do Mineiro. Então, eu vou ficar com o dedo no canal do Mineiro. É... Tudo bem. Tudo bem. É. Não, não. A CIDADE NO BRASIL